Música Ali na areia Na água Na água Todo mundo muito bem equipado Alguns vão de UTV, outros de quadriciclo Mas a grande maioria De motocicletas Nós temos 25 motos E 4 quadriciclos E 6 UTVs Hoje A adrenalina acho que é a mesma Cara, isso aqui é fantástico A primeira meia hora que é difícil Tudo acontece E é isso aí, essa magia E os paraísos aqui 11 anos atrás Passava pelos lençóis maranhenses O Rally dos Sertões E um dos pilotos mais experientes do Brasil Ficou apaixonado por essas dunas E a partir daí Começou a trazer grupos de aficionados Por off-road Para ter uma experiência de Rally São 3 dias e mais de 300 quilômetros Pilotando por esse lugar maravilhoso Olha, andar em duna é uma coisa fantástica Tive a oportunidade de andar na África Lá no Dakar E essa região É a região que mais tem duna do Brasil A gente brinca que os lençóis maranhenses É o sonho de consumo De qualquer marroquino Qualquer pessoa do Saara Porque tem águas lá Água doce O que só acontece Foi que no primeiro semestre Chove bastante Já depois Não chove por um dia No segundo semestre É esse céu azul Todo dia Esse lugar é chamado De pequenos lençóis É só um trecho Nessa enorme região Areia é inconstante Todos andam em fila Para andar nessa areia fofo Com essas subidas das dunas Não é qualquer moto Tem que ser uma moto muito forte Estou montando uma 450 Mais 50 cavalos E ela me permite E a sair em segunda marcha Quanto antes eu ganhar a velocidade Melhor é para pilotar Desde os na beira da praia A velocidade é maior Passa dos 100 km por hora No meio dessa adrenalina O banho de areia do goleiro É a coisa mais comum E a gente usa uma moto de enduro Preparada para o ralê Primeira modificação é o tanque Com maior autonomia Passa de 8 para 15 litros Outra coisa é o posicionamento O tempo inteiro eu ando em pé Por isso desse prolongador Com o guidão mais alto Fica bem mais confortável E por último Um detalhe que faz a diferença Na segurança O amortecedor de direção Em altas velocidades Ele deixa o guidão mais duro Não permitindo aquele balanço descontrolado E olha que o amortecedor trabalha O óleo circula nessa pequena galeria E conforme vai de um lado com o outro Suaviza o movimento do guidão Em altas velocidades Eles estreitam ainda mais a passagem do óleo E os soavancos Que seriam bruscos Ficam mais fáceis de controlar 25 quilômetros pela catia Cara, parte mais difícil Pulando, pulando Um monte de costelas Mas não é uma série São quilômetros Tem que ter muito preparo físico O sol desgasta muito Se hidratar bastante Se hidratando O que é isso aí? O gelzinho Precisa? Precisa Tem que dar um gelzinho Depois num tanto de lomba Desse, de costela Desse aí E no fim de cada jornada Todos os dias Você tem que dar uma nutrição preventiva Inclui filtro de ar Troca de óleo Um reaperto geral Dá uma reparada na moto Para esse status certinho Para o dia seguinte E o que está atuando Não falta desses três tipos Esse é o problema Porque a gente está numa trilha fechada Se você pegar um pouquinho Você vai bater na água Então exige muito Preparo físico Uma técnica apurada E o psicológico Para administrar tudo isso As mãos pela frente Você tem uma oportunidade maior Desse mil Para eles improvisarem uma balda O que vale é ter que ir Você sobe Se ela virar para trás Tem que jogar o corpo para frente Não deixa ser uma técnica Para a gente pilotar Vamos lá Voltando para as lombas A técnica se inverte O corpo bem para trás Você impeca o corpo para trás Naturalmente o seu peso Vai puxar o guidão Tirando esse peso da roda dianteira Quanto menor o peso da roda dianteira Mais rápido ela vai Você consegue se divertir assim Até no paredão Duno é demais para andar Fazer aqueles surfs nas dunas É prazeroso demais E uma dica importante Nunca frear o freio dianteiro Qualquer encostadinha aqui Você pode virar Ao contrário na hora Opa, olha aí o Cauê Que vem no sistema pé O Leandro também vacila Para para ver E ter ombro no curso Está feita a confusão Nada grave Só mais um episódio Nessa história Um paraíso maravilhoso Desse aqui A gente cria forças Para seguir em frente Que experiência, hein? Mais notícias No autosport.com No autosport.com